Olha, o Centro de Educação Infantil de Blumenau tem fila única e termina nessa sexta-feira o prazo para se recadastrar nessa fila dos seis. O Moisés Stucker tem os detalhes para a gente ir ao vivo. Oi, Moisés. Olha, Marta, você lembra que a gente já chamou atenção sobre esse assunto aqui no SC Noir de Blumenau, até porque, olha, o prazo está se encerrando, termina na sexta-feira, dia 30 de agosto, para que, então, faça essa intenção de vaga, o recadastramento das intenções de matrícula no Centro de Educação Infantil aqui da cidade de Blumenau. Então, olha, todos os pais responsáveis têm que ficar atentos a esse prazo, até porque, de acordo com informações da Secretaria de Educação, até agora apenas 30% dos alunos fizeram esse recadastramento no sistema fila única, é muito importante para a garantia de vaga aqui na educação infantil da cidade de Blumenau. Para fazer esse recadastramento é muito simples. Os pais ou responsáveis por esses alunos devem se dirigir até um dos centros de educação infantil aqui da cidade com toda a documentação e fazer esse recadastramento que é obrigatório aqui no município. A documentação está no site da Prefeitura de Blumenau. Esse recadastramento anual, ele serve para quê, né? É necessário para, justamente, a atualização do cadastro. E é fundamental, quem não fizer esse recadastramento sai do sistema do fila única e pode, sim, ficar sem vaga no próximo ano letivo, né? Conforme previsto, então, nesse decreto, as famílias que não efetuarem correm esse risco aqui na cidade de Blumenau. Já as famílias que realizaram essa intenção no mês de julho, elas não precisam fazer esse recadastro, que o sistema já está atualizado. Para mais informações, então, é só comparecer direto a um dos centros de educação infantil aqui da cidade de Blumenau ou, então, entrar em contato pelo telefone 47-3381-7044, que é o telefone da Secretaria de Educação aqui de Blumenau. Atenção, papais, mamães, responsáveis, prazo termina na sexta-feira, não dá para ficar de fora. Volto contigo aí, Marta. Muito bem.